Você não vai pensar sobre mim? Eu estarei sozinho, dançando... Você sabe disso, baby? Conte-me suas preocupações e dúvidas Entregando-me tudo Por dentro e por fora O amor é estranho Tão real no escuro Pense nas coisas ternas Com que estivemos ocupados A mudança lenta Pode nos separar Quando a luz Entra dentro do seu coração, baby Não se esqueça Não se esqueça Não, não, não Não se esqueça Não se esqueça de mim Você me vigiará com atenção Olhará para mim Nunca me amará A chuva continua caindo A chuva continua caindo No chão Você me reconhecerá Chamará meu nome Ou continuará andando A chuva continua caindo A chuva continua caindo No chão Não tente fingir É a meu vício Nós venceremos no final Eu não te prejudicarei Ou tocarei Suas defesas Vaidade E insegurança Acima de tudo Insegurança Não se esqueça Não se esqueça De mim Eu estarei sozinho Dançando Você sabe disso, baby Ou desmontar você Em pedaços Construiremos de volta Juntos no coração, baby Não se esqueça Não se esqueça de mim Não, não, não Não se esqueça Enquanto você seguir Você chamará meu nome Enquanto você seguir Você chamará meu nome Quando você for embora Ou você irá embora Você continuará seguindo Vamos lá Chame meu nome Ei, você chamará meu nome Eu digo Você chamará E aí E aí E aí